Galera, vamos trocar uma ideia aqui, cara. Parece, parece que tá vazando uns negócios aí meio interessantes aí em relação a Assassin's Creed Valhalla e até mesmo a Ubisoft tá se movimentando, mano. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e se você quer saber do que eu tô... Cara, Calil, o que você tá falando? Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir o que a gente vai comentar aqui hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Graças a Deus comigo tá tudo bem e nós voltamos com a... Deixa eu fechar a janela aqui. Voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algumas informações que parecem ter sido vazadas aí. Por enquanto, obviamente, vamos tratar tudo isso como rumor, né? Mas, sem não, já deixa o seu like matadeiro que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Não precisa, cara, esperar até o final do vídeo, não. Deixa agora mesmo pra auxiliar, né? O engajamento dentro da plataforma e fica o convite também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, conheça o conteúdo, faça parte dessa família e avalie a possibilidade de, quem sabe, né? Se tornar membro também ativo do canal pra receber benefícios aqui dentro, beleza? Galera, é o seguinte, ao que parece, ao que parece, um insider, cara, saiu falando umas coisas aí. Eu não sei, não tenho informações sobre isso, porém, vale a pena a gente ficar de olho. Até porque a gente já está no mês que ele está comentando, né? Sobre as novidades que iam de chegar no jogo. Galera, saque isso aqui, ó. Tom Henderson, pelo que eu entendo, né? Ele é um insider, tá? E olha o que esse cara soltou, ó. Hoje, né? Pelo menos é a data que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de dezembro. Ele falou o seguinte, Há uma nova DLC de Assassin's Creed Valhalla chegando em dezembro. Aí ele coloca aqui, será que vai ser anunciada na TGA? Há também uma expansão massiva de DLC chegando em março de 2022. Espera-se que tenha cerca de 40 horas de jogo adicional. 40 horas de jogo adicional. E vai ser uma expansão no estilo God of War. Seja lá o que isso signifique. Que, cara, teve bastante curtida, bastante pessoas retweetaram e tal. Mano, é como eu falei, não dá, né? Pra gente ter certeza e tal. Mas esse cara tá falando que ainda esse mês, ainda em dezembro, nós vamos receber uma DLC de Assassin's Creed Valhalla. A gente sabe, né, por conta daquele último roadmap que a Ubisoft mostrou, que a gente vai ter um conteúdo novo sim, né? Mas não sabemos o que é. Eu acredito que seja algum evento de assentamento. Não sei se é isso que ele tá se referindo aqui. E ainda ele pergunta, né? Será que vai ser anunciado na TGA e tal? A gente sabe que a The Game Awards vai acontecer agora, né? No próximo dia 9, se eu não me engano. Aliás, nós vamos estar cobrindo o evento aqui. Eu, caião do Meia Lua. Não sei se o card já vai vir também, mas se vir é só alegria, só vai somar. E, caras, eu nem tava, vou ser sincero pra vocês. Eu nem estava esperando algo de Assassin's Creed na TGA. Mas agora, como esses caras geralmente têm informações, né, privilegiadas e tal, eu vou ficar bem de olho, cara. Porque, não sei, já é confirmado, né, pelo roadmap, um conteúdo. Mas aqui ele tá falando que é uma DLC. Tipo assim, se fosse conteúdo de assentamento, né, se fosse conteúdo de assentamento, não teria motivo pra ser apresentado numa TGA. Concordo? E assim, o que que pode ser isso? Bom, o que que nós sabemos já, através dos arquivos do jogo, e que a gente já vem falando há um bom tempo aqui pra vocês. Nós sabemos que tem um conteúdo novo do Rolo, onde ele vai conseguir um artefato do Éden, e a Ivor vai tá, né, andando com ele pra tudo quanto é lado. A gente até pensava que era esse o conteúdo que ia chegar recentemente na última atualização, que veio a Tumba dos Caídos, mas acabou não sendo. Nós temos também o conteúdo da Cassandra, que tá pra chegar no jogo, a gente não sabe quando também, que nós já vimos até fala, né, dos personagens, já fizemos vídeos sobre isso e tal. E nós temos o Dawn of Ragnarok, né, a primeira, acredito que seja aí a primeira grande expansão do ano 2. Eu acho, eu acho que essa expansão de março que ele tá falando aqui, possa ser a Dawn of Ragnarok, porque faz mais sentido, né, uma expansão massiva, grande, mais velho. Ele tá dizendo aqui, pessoal, que aproximadamente essa grande expansão, né, do próximo ano vai ter 40 horas, velho. 40 horas é muita coisa. Tanto na DLC dos Druidas, quanto na DLC de Paris, nós não tivemos nem metade disso. 40 horas é muita coisa. Geralmente, quando é divulgado, né, o tempo e tal, eles não contam side quests e tal, geralmente contam de história. Imagina 40 horas de missões primárias, né, de história. Cara, se nós compararmos isso com os jogos antigos, é praticamente um jogo inteiro antigo. É muita coisa. E isso só me deixa feliz. Não vou mentir pra vocês, não. Me deixa muito feliz. Eu já falei pra vocês a minha opinião sobre a Dawn of Ragnarok. Eu nem sei ser ela, mas pra mim faz mais sentido, né, ser ela aqui, né, que ele tá falando. Pra mim, eu já dei, né, as minhas impressões, o que eu acho, o que eu deixo de achar, lore, coisas míticas e tal. Mas independente disso, 40 horas de jogo é muito bem-vindo, principalmente pra quem já fez aí praticamente tudo dentro do jogo e não tem mais nada pra fazer. Pô, 40 horas, show de bola, né? E esse cara já tá dando data. Ele tá dizendo que é março. Março de 2022. Mano, pra mim, Kalil, não sei, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Pra mim, essa grande DLC massiva que ele tá falando aqui é Dawn of Ragnarok. Faz sentido pra mim, até porque vai ser no ano 2 do jogo. Março seria um período que eu já imaginava, em março, abril, ali. Uma primeira expansão, né, do ano 2. Não sabemos se vai ser comprado, se não vai, a gente tem rumores sobre isso e tal. E, cara, eu quero jogar isso aí. Agora só ficou a dúvida em relação a essa DLC que ele tá falando aí, né, em dezembro. Tá? Ficou a dúvida. Na verdade, é a dúvida sobre tudo, né? Mas eu acredito que essa DLC no estilo God of War que ele tá falando aí é a Dawn of Ragnarok. Pra mim é isso. Mas essa de dezembro eu ainda não faço ideia. Porém, saca só, porém, agora são meio-dia e 43, galera. Saca só, há 43 minutos atrás, o que a Ubisoft anunciou. Tá vendo aí? Jogue grátis, né, gratuitamente, Assassin's Creed Odyssey no final de semana. Do dia 16 ao dia 19, vamos até dar certeza aqui, ó. Dia 16. Dia 16 é não nessa sexta-feira. Na próxima sexta-feira vai ser dia 16, quinta-feira. Quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai começar a jogar o Odyssey na quinta-feira e vai terminar no domingo. Pode não ter nada a ver com nada? Pode não ter nada a ver com nada. Mas por que Odyssey? A galera até me marcou aqui, ó. Calil, ó. Aí eu falei, ó, não sei, mano. Isso aí só pode me dizer uma coisa. Deixa eu ver o que o cara respondeu aqui. Ó, ó. Ele me respondeu o que eu tô pensando. Olha, só vou até curtir aqui, ó. Eu acho que meu logo aí tá atrapalhando vocês, mas ele tá dizendo assim. Calil, Cassandra no Valhalla. Na primeira vez eu fiz com o Alex, eu estou pensando em fazer tudo de novo com a Cassandra. Vejo geral falando que a experiência com ela é muito melhor. Realmente é, tá? E... E, cara... E se for esse o conteúdo que tá pra chegar nesse mês, né? Que é a Cassandra dentro de Assassin's Creed Valhalla. E por isso a Ubisoft já tá enfiando o Odyssey lá na galera pro pessoal que ainda não jogou conhecer o jogo e quem sabe comprar. Faz sentido pra você? Pra mim faz. Olha só. Eles anunciaram em tudo quanto é mídia deles, ó. Tá ligando? Recebi trocentas notificações aqui, ó. Então é isso, caras. Pode ser, não tô afirmando nada, até porque eu não sei. Mas depois do que esse cara falou, né? E agora a Ubisoft, né? Metendo aqui o Odyssey pra galera e tal. Eu não sei, mano. Pode ser que isso que ele tá falando que vai chegar de DLC nova seja a expansão lá, né? Da DLC da Cassandra dentro de Valhalla. E se for, eu vou ficar feliz pra caramba. A gente já vem falando sobre isso há um bom tempo aqui. E é óbvio, né? Que a gente vai tá trazendo no canal. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre tudo isso, cara? Faz sentido pra você isso que esse cara falou? O que a gente comentou aqui? Será que é mesmo? Esses dois conteúdos que estão pra chegar agora em dezembro e também lá em março? Comenta aí, eu quero saber tudo o que você tá pensando, beleza? É óbvio que assim que isso for confirmado, né? Eu vou tá trazendo aqui. A gente vai cobrir tudo. E basta nos esperar agora. Basta, né? Esperar a TGA, né? Dia 9 a gente vai ver. Se for mostrado alguma coisa, mano, a gente vai berrar junto aqui na live, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.